Boa tarde a todos, boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Eu recebi hoje meu colega, o ministro Irlan Idrisov, chanceler do Cazaquistão. É a primeira vez que um chanceler do Cazaquistão visita o Brasil. E isso é um motivo para nós de muita alegria. Vamos esperar, então. Agora podemos... O Brasil e o Cazaquistão estão completando 20 anos de relações diplomáticas. E, como eu disse, é a primeira vez que um chanceler do Cazaquistão visita o Brasil. E hoje, mais tarde, nós vamos inaugurar conjuntamente a Embaixada do Cazaquistão em Brasília. Será a primeira Embaixada do Cazaquistão na América Latina. E, portanto, isso é para nós um motivo de grande alegria. Na nossa conversa, nós enfatizamos os valores e interesses compartilhados entre o Brasil e o Cazaquistão. Duas grandes nações em desenvolvimento, com vastos territórios e recursos naturais, minerais e energéticos abundantes. E dois países que estão comprometidos com o desenvolvimento econômico com justiça social, num ambiente de democracia, paz e solidariedade. Essa visita do chanceler Idrissov marca um novo momento na relação entre os nossos dois países. É a ampliação de um diálogo diplomático e é o aprofundamento das relações econômicas e comerciais entre os nossos países. O chanceler Idrissov, ele é um velho amigo do Brasil. Ele foi embaixador, não residente do Cazaquistão, junto ao governo brasileiro. Os dois países têm mantido reuniões de diálogo político bastante fluidas. E, durante essa visita, nós assinamos um certo número de acordos que marcam, então, como eu disse, o lançamento dessa relação a um novo patamar. A sintonia entre os nossos países também se reflete nos temas multilaterais. O Cazaquistão reiterou, o ministro Idrissov reiterou o apoio de seu país ao Brasil, a ter o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, além disso, nós discutimos questões internacionais sobre as quais nós temos interesses comuns, como a questão da Síria, a questão do Irã, mais amplamente a questão da paz no Oriente Médio. E, além disso, além dessa agenda muito rica e interessante do ponto de vista político e econômico, e, aliás, eu devo citar que o ministro Idrissov irá para São Paulo amanhã com uma missão empresarial para manter contatos em São Paulo com os contrapartes brasileiros. Mas, além disso, nós temos aprofundado relações em outros campos. Por exemplo, o Cazaquistão tem 25 jovens atletas que são treinados em times de futebol brasileiros. Desses, vários deles já vestiram a camisa da seleção de seu país no Mundial Sub-17, em 2011. Além disso, nós temos, além dessa cooperação na área esportiva, e nós temos muito a aprender com o Cazaquistão. Também não podemos esquecer que o Cazaquistão tem dado importantes campeões olímpicos na área de boxe, na área de levantamento de peso, em áreas de atletismo. Portanto, nós também temos muito o que aprender com os êxitos cazaques. Mas, além disso, nós exploramos juntos temas como energia, particularmente a questão das energias renováveis, e identificamos um potencial de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente, espaço exterior, mineração, infraestrutura. Sobre o tema da segurança cibernética, nós expressamos também a nossa preocupação com práticas de interceptação ilegal, de comunicações e dados de cidadãos, governos e empresas. E ambos acordamos que é necessário uma governança civil internacional que zele pela liberdade na internet. A liberdade de expressão, a liberdade quanto à manutenção do sigilo dos dados das pessoas, das informações das pessoas, enfim. Conversamos, como vocês podem ver, sobre uma grande gama de assuntos, tanto do ponto de vista bilateral, como do ponto de vista regional e multilateral. Portanto, me resta apenas agradecer a visita do meu colega, ministro Idrissoff, e tenho a certeza que, a partir desta visita, nossas relações terão um novo impulso, e que nós vamos pessoalmente, pelo laço já criado, pela relação pessoal, nós vamos pessoalmente velar por essa relação. Muito obrigado. Obrigado por sua muito boa conversa. Eu conheci palavras sobre meu país, primeiro de vez, sobre mim. Você fez minha palavra muito mais fácil. Você disse tudo sobre o que nós discutimos. Eu fulso subscrevo ao que meu querido amigo, meu querido colega brasileiro, disse. Como eu disse, nós tivemos um extenso interesse de views sobre muitos importantes issues sobre a bilateral, regional e internacional agenda. Deixe-me resumir brevemente o que eu tomo da minha visita do Brasil. Eu venho com a mensagem de amizade e de parceria. Brasil e Kazajstano compartilham muitas coisas em comum. Nós somos grandes países de tamanho, como eu disse, nós temos uma população talentosa. Nós somos riqueza com recursos minerales. Nós mantemos importantes posições em nossas geografias. Nós tentamos desenvolver nossas economias e sociedades dinamicamente. Nós tentamos ser ativos em muitos importantes problemas internacionais em nossas regiões e, geralmente, no mundo. Então, o interesse que nós tivemos é muito frutuoso. Na lateral parte, eu estou muito feliz de confirmar que há um interesse em parte do Brasil para desenvolver cooperação com o Kazajstano em muitos sectores da economia, trade e investimentos. Eu confirmar que o Kazajstano é eager para ativar a experiência do Brasil e desenvolvimento tecnológico em áreas que foram mencionadas por meus colegas. No materialismo, hi-tech, manufacturing, space, automobilística, aviación e muitos outros. Of course, Cooperation in Agriculture presents many new opportunities for us. Economicamente, nós oferecemos o Kazajstano como plataforma para trabalhar e fazer trade na nossa parte do mundo, na parte da área de Eurasia. Eu vou transmitir essa mensagem amanhã em São Paulo em São Paulo em Fiesp. E nós temos Kazajstano como empresas que estão vindo em São Paulo em São Paulo em Fiesp. Políticamente, nós compartilhamos muitos valores e compartilhamos as mesmas posições sobre muitos problemas internacionais. Nós não temos problemas entre nós nos problemas sobre problemas de política. Nós estamos desenvolvendo nacionais. Nós reconhecemos o Brasil como um país importante G20, um país que quer representar os interesses do desenvolvimento do mundo, o Kazajstano entre eles. Nós também, of course, coveramos problemas de preocupação que nós enfrentamos em modernas internacionais, a situação em Siria. Nós acreditamos positivas notícias sobre o problema de nuclear nuclear. We, of course, voiced hope for the positive outcome in Afghanistan in the post-2014 situation. We, once again, reaffirmed our conviction and determination to work together on the global disarmament and non-proliferation. Therefore, I am very happy that my mission to Brazil was successfully fulfilled. Tonight, we have a very good mission of opening our embassy in Brazil. Our ambassador, who is speaking, portuñol, as you say, is here for one year. And I am very proud that we will be opening our embassy today with my good friend. And, of course, I am very happy that we signed important documents. Among them, a document which will facilitate visa-free travel between our two countries. This is a very important booster for our relationship. And I am a believer that this will increase further our economic ties, our commercial ties, and our ties in other sectors of life between our two countries. Once again, my dear friend, thank you for all your hospitality. Itamaraty, I am not a novice to Itamaraty. I have been here. Fantastic building, fantastic architecture, fantastic artworks. Therefore, thank you for your hospitality, very fruitful formal discussions and very interesting and enlightening informal discussion over lunch. I am very happy and I will bring warm memories to Kazakhstan. And one promise that next year we expect you with your official visit to Kazakhstan and our part of the world. Thank you very much. Thank you very much.